Música 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 Eu vejo o quarto Vive um bem diferente Porquê Seu nome é John Música Música Maravilha! Maravilha! Eu vejo barulho e um bem diferente Porque Se eu não deixar Se eu não deixar Pra restaurar me libertar Abençoar Onde é que eu Te pôr de lá E saber Quem é que ele é Abençoar ele Só ele Por ele É dele Quando ele Não ele É dele Quem é ele Seu nome Seu nome é Jó Quando o rei pensou Estava ganhando Na minha senha E o rei se alegando Mas naquela mesma hora O quarto homem chegou Quando ele pensou Estava ganhando Na minha senha E o rei se alegando Mas naquela mesma hora O quarto homem chegou Na tua vida Na tua alma Na tua família Seu nome é Jó Da tua casa Seu nome é Jó É ele Só ele Por ele É só nele É ele É ele É ele É ele Quem é ele Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome é Jó 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 Obrigado.